Salve, salve galera, está começando mais um Lounge Motorsport.com aqui na final da Porsche Cup Brasil e olha só, vocês estão vendo aqui, dessa vez estou com dois convidados e dois convidados que vocês conhecem muito bem Fefo e Dudu Barrichello que estão correndo aqui esse fim de semana Fefo e Dudu, obrigado por estarem aqui com a gente, por participar dessa entrevista no fim de semana dos 500km de Interlagos Bom, obrigado pelo convite, muito feliz de poder estar aqui com o Dudu e vamos com tudo É isso aí, esse final de semana estamos mais uma vez dividindo o carro, uma ótima oportunidade, agradeço pelo convite É isso aí, a gente vai falar um pouquinho dessa parceria dos irmãos, mas vamos começar falando dessa classificação que foi um pouco diferente Vocês pegaram ainda pelo menos a primeira parte da pista, mas a neblina começou a cair, a garoa veio, como é que foi lidar com isso aí? Ah cara, acabou que ficou um pouco uma loteria, teve gente que conseguiu se dar um pouco bem A gente acabou que nossa estratégia não casou com o momento da chuva Eu saí, peguei um pouco de trânsito, o Dudu estava salvando um pneu novo para usar no final da sessão E aí quando ele foi botar o pneu novo dele, começou a chover Então o Dudu não teve a oportunidade de andar de pneu novo, eu também peguei trânsito Então acabou que não casou muito, a gente larga de décimo primeiro, mas ainda bem que é uma corrida de 500km, então a gente está super vivo É uma prova aí, né? 500km, 117 voltas, dá para recuperar amanhã, né Dudu? Cara, eu acho que dá, é uma corrida muito longa, tem muitas coisas que podem acontecer Também a gente está esperando um pouquinho de chuva talvez amanhã na corrida, então isso pode bagunçar um pouco as coisas Ver quem que entrar no box na hora certa, dependendo de um safety car Então acho que como o Fefo falou, hoje foi uma grande loteria Acredito que amanhã vai ser uma maior ainda, espero honestamente Porque acho que é mais legal para nós que estamos correndo e também para os telespectadores, acho que fica bem bacana É isso aí, gente Já é a segunda corrida que vocês fazem esse ano como dupla, já tinham feito antes Mas a galera quer saber, assim, como que é a dinâmica interna? Como é que são vocês como dupla correndo junto? Quem que pega mais no pé do outro? Quem que é mais chato e fala, não, pô, me deixa, eu me viro para fazer? Cara, o pior é que é duplamente estressante, sabe? Porque quando eu estou correndo sozinho, eu estou correndo eu Só que quando eu não estou andando, eu estou calmo, estou trabalhando, estou fazendo reunião Só que aqui, cara, eu estou estressado, né? Quando eu estou andando, tenho o estresse de eu estar andando E quando está o Dudu andando, eu também estou tenso Eu quero que ele vá bem E eu sei o quanto que ele quer ir bem por mim E eu também quero dar o meu 110% por ele, sabe? A gente tem uma relação de um amor muito forte, assim mesmo E acho que isso faz com que a gente se doe mais ainda A gente estava conversando disso vindo para cá hoje no carro Quanto que é difícil esse fato da gente querer se doar tanto um pelo outro E aí numa situação como hoje, onde eu saí na classificação de que ele Peguei trânsito, não foi legal, não encaixou Eu fico duplamente chateado por mim e por ele Porque eu sei que eu queria ter dado algo melhor para ele Então é muito gostoso, é muito, muito gratificante Quando é, é bom Mas não podemos falar que é fácil Porque quando não é tão gostoso É duplamente difícil, assim mesmo E você, Dudu? Acho que fica uma relação... Acho que é difícil para nós Porque realmente tem esse amor que a gente espera que o outro vá bem E não só que ele vá bem por mim Que ele vá bem por ele, pela própria satisfação dele Depois a gente vai para casa junto e sabe que o outro sofre o resto do dia Então é difícil nesse aspecto, mas é mais fácil também Porque eu sei que tem dupla que se bica bastante E a gente, na verdade, a gente sempre encoraja muito um ao outro A gente está sempre lá tentando dar o maior suporte possível É o nosso segundo ano junto e a gente não teve sequer uma faísca A gente nunca saiu de giro Nunca criticou muito do que o outro fez Porque quando você está de fora vendo a decisão que o outro tomou a 250 por hora É muito fácil se julgar Então acho que é bem bacana Fora a experiência que a gente tem A gente tem sorte de ser patrocinado pela Marte Que também patrocina o meu pai Então meu pai está sempre com uma parede para o lado É só ir lá, a gente convive ali os três Consegue evoluir bastante Então é um ótimo momento de, não só como piloto Mas acho que principalmente como ser humano Para a gente poder vivenciar uma experiência dessa É, inclusive como você falou Vocês têm o pai de vocês aí do lado E pai mais coruja que o Rubens está para nascer E como que é também? Ele aconselha muito vocês Ele vem, ele fala, tipo, ó, faz isso Porque querendo ou não, vocês estão na mesma corrida Na mesma classe, inclusive Ele está liderando o campeonato com o Werner Mas vocês ainda também estão vivos na briga pelo título É, sabe que ele é muito humilde nessa parte Eu acho que ele está sempre ali no nosso boxe A gente trocando bastante ideia E realmente não só ele ensinando Mas ele dando dica E também perguntando bastante para a gente A gente também anda em horas diferentes Como tem a dupla, às vezes Uma dupla anda mais que a outra E enfim E eu acho que ele é super mente aberta Assim, para que a gente possa aprender Todo mundo Todo mundo vai aprendendo ali Lógico que as lições dele tem muita experiência envolvida Então, às vezes que ele bate o martelo ali Você sabe que é difícil dar errado Mas é muito bacana a gente poder ter essa troca E ele vê que a gente é crescido também E que vira e mexe, a gente se vira Inclusive você bate roda com o teu pai A cada 15 dias, 3 semanas é estoque Mas você muito menos, né? Como que é aqui também estar dividindo as fichas com o teu pai? Ah, cara, é muito gostoso, né? É um grande prazer Hoje eu tive a oportunidade de sair logo atrás do meu pai no treino E fiz algumas voltas com ele E eu falei para ele que eu fiquei emocionado Assim, realmente é um privilégio Talvez poucas pessoas tenham a oportunidade de vivenciar Cara, o meu pai andando comigo na mesma categoria Com o mesmo patrocinador, o mesmo carro Realmente assim, falei para ele que Fiquei com os olhos cheios de... Não que isso seja algo muito incomum para a minha família Mas fiquei com os olhos cheios de lágrimas Na situação de estar andando eu e o meu pai ali, cara Duas pessoas fazendo o que eles mais amam Mas por puro amor, cara Eu acho que tem muitas coisas que acontecem com a nossa família Que ficam super nos bastidores Porque a gente não faz questão de compartilhar Porque realmente acontece muito pelo amor, assim, sabe? Eu vejo, por exemplo, agora na Argentina Que a gente teve a corrida Cara, eu saí e reparei um negócio ali na corrida E eu estava andando descasado com o meu pai Cara, saí correndo morto para avisar meu pai Ali naquela curva e tal E vice-versa Hoje, por exemplo, saí super chateado do carro Porque a gente estava com tanto potencial E o Dudu, indo entrar no carro dele Veio conversar comigo Cara, vamos, levanta a cabeça Então, assim, eu acho que São coisas que acontecem nos bastidores Que a gente faz por amor mesmo E realmente, hoje foi um dia que Nos treinos ali Eu tive uma gratidão imensa De poder estar vivendo esse momento E é legal estar vocês contando isso para a galera Para saber também como que é a dinâmica Mas a gente ainda tem o fim de semana aqui para concluir E vamos falar da temporada como um todo Eu vou começar contigo, Fefo Correndo na Europa Eurofórmula Open Como é que foi aí essa experiência? E o que você já está pensando para o ano que vem? Cara, foi um ano bem bacana da minha parte Meu segundo ano na Europa Meu segundo ano nos fórmulas completo E, cara, eu pulei algumas categorias Para andar no carro que eu corro Então, foi um baque, assim, inicial Porque era muito, muito forte É um carro que faz mais coro do que um Fórmula 2 Então, realmente, é muita coisa saindo de um Fórmula 4 Mas foi muito bom, cara Realmente foi muito bacana Acho que os resultados no início foram duros, assim Mas acho que essa dificuldade me ajudou muito A mudar minha forma de trabalho A mudar um pouco minha mentalidade Começar a trabalhar o triplo do que eu já estava trabalhando E terminar o campeonato em terceiro Com vitória Sempre disputando vários pódios E, realmente, foi um ano muito positivo, cara Foi campeão Hulk Terceiro no campeonato Então, acho que eu pude mostrar Não só para mim mesmo Mas para as pessoas que estão ali por mim Meus patrocinadores O pessoal Que a evolução do ano foi realmente incrível E chegar no final do ano ali batalhando pelo campeonato E pelas vitórias Foi bastante especial Maravilha E aí 2025 já está começando a pensar Onde é que vai correr? Cara, a gente não sabe, né A gente fica 100% Dependendo dos patrocinadores Eu dependo 100% do suporte das empresas Então, eu estou esperando Aí a Porto e a Marte estiveram comigo esse ano E, cara Eles realmente pegam na minha mão E acreditam no meu sonho E, cara Vamos ver O que vai ser Eu tenho certeza Que as coisas vão se encaixando aos poucos As opções estão abertas aí A gente vai ver O que vem nos próximos passos Meu objetivo é Ficar lá fora mesmo Meu objetivo é chegar na Fórmula 1 E aos poucos Eu tenho certeza que isso vai se encaixando Maravilha E aí a gente fica aqui na torcida Enquanto você, Dudu A temporada ainda não acabou Mais duas etapas por vir aí Da estoque Goiânia é super final Aqui mesmo em Interlagos Mas o que você faz aí Do seu ano até agora E o que esperar dessas duas etapas finais? Cara, eu acho que esse ano foi muito bom Para mim Como pessoa Acho que eu evoluí bastante Pude usar bastante Da minha experiência Do ano passado Logicamente ano passado Sendo meu primeiro ano Em carros fechados Então É uma transição bem complicada O Fefo passa por isso Até hoje Porque na Porsche Corre pouco Então quando você chega De tantos vícios Do carro de Fórmula E senta num carro Fechado Que faz Tudo tão diferente Tudo tão mais lento É muito complicado Então eu acho que eu pude Realmente aproveitar Bastante Dos meus aprendizados Do ano passado Que foi um ano Super complicado E poder Realmente encaixar Um final de semana Na estoque É muito bom Porque você gera Uma boa fase Eu acho que o resultado Na estoque Ele é muito maior Do que só Ah, mandei bem Acho que exige muito Dos mecânicos Mentalmente Fisicamente De todos os engenheiros Todo o trabalho É uma família Ali na equipe Então realmente O trabalho de todos eles Faz a diferença E eu acho que a gente Tem mandado bem Tem feito um trabalho Decente ali Regular E é isso Acho que vivendo E aprendendo Tem muita coisa Para aprender ainda Logicamente Mas tem muita coisa Que já foi aprendida E evoluída Desde o ano passado Então eu fico Fico contente Sei que ainda tem Lugares Para que essa melhora Entre Para os próximos anos Acho que vai sempre Ser assim Mas é isso daí Tentando de tudo Poder trazer o melhor Resultado possível Para casa É isso aí Lembrando Estocar com transmissão Ao vivo Da Motorsport TV Brasil Em português E inglês Meninos Eu quero agradecer A presença de vocês Aqui no nosso lounge E boa sorte Nesse restante De fim de semana Uma boa corrida Amanhã Aqui em Interlagos Obrigado A gente vai precisar É isso aí Minha gente A gente continua Fazendo a cobertura Aqui dos 500km De Interlagos A final da Porsche Cup Brasil Fiquem ligados Que tem mais LoungeMotorsport.com Valeu E até a próxima Tchau 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 Tchau